Olha a fera aí, olha o fenômeno aí, Ronaldinho, força total do time brasileiro, já já nós vamos à execução dos hinos de Colômbia e de Brasil. A Colômbia vem a campo com Córdoba número 1, os zagueiros Martínez número 23, Ivan Córdoba número 2, Jeppes número 3 e Bedogia número 20. O meio campo tem Patinho 17, Restrepo 21, Lopes 16 e Grisales 19 e mais Hernandes número 10. E na frente apenas o Ângel com a número 9, o técnico é o Maturana. E agora a seleção brasileira, o seu time, o time do nosso coração, o Brasil Penta Campeão Mundial. Didam, goleiro número 1, os zagueiros, Cafu, capitão número 2, Lúcio número 3, Roque Júnior número 4, Roberto Carlos Beaduzia, Emerson número 7, Gilberto Silva número 5, Alex número 8 e Zé Roberto número 11. Ronaldinho número 9, Rivaldo número 10, o técnico Carlos Alberto Parreira. Esqueci do futebol, autoriza o árbitro, mexe na bola a seleção brasileira, começa a Copa do Mundo. Capitão Cafu, buscou a jogada com o Alex, olha o que ele faz, fez lá a primeira fita, fez assim, está numa fase esplendorosa. O número 8 da seleção brasileira, o Alex. Gilberto Silva, Rivaldo, Emerson, para Alex, já descolou o lançamento e de perna direita para o Cafu partir para onde ele gosta, aqui pela direita. Chegou em cima dele, na marcação Bedoja. Roberto, Alex para Rivaldo, já abriu para que o Cafu suma aqui pela direita, o capitão recebe. Emerson, encosta Gilberto Silva, aí para Roberto Carlos, abriu o Rivaldo. Recebe o Rivaldo e a gente vai começar de jogo. Angel partiu. Manda Grisales, ele é perigoso, abriu o espaço, olha a fita em cima do Lúcio, por baixo voltou, Lúcio deu duro no lance, fez o toque e cedeu o escanteio. Esse é o problema de jogar contra a Colômbia. Porque se der o bote assim, amigo. Vamos esperar o cruzamento, lançamento na área, Dida saiu por ali. Quem fez o toque de cabeça foi o Grisales. Aí o lançamento para a área, Roque Júnior tira. Para cima deles, Rivaldo. Ronaldinho abriu, Rivaldo partiu. É nitamente essa, fica a coisa clara da falta do Riqui. Na frente para Ronaldinho, Córdoba em cima dele. Ronaldinho domina. Linda jogada de Ronaldinho. Abriu para Roberto Carlos. Buscou o espaço, lançou para a área, fechou o Rivaldo. Foi de pé direito e praticamente recuou para o goleiro Córdoba. Pela primeira vez o Brasil foi, quando chegou, Ronaldinho meteu no meio das pernas do jogador colombiano. Roberto Carlos cruzou de pé direito e o Rivaldo quase fez o gol. Fechou o ângulo, ele é habilidoso. Saiu fazendo o fio, ainda ele bateu. Dida no centro do gol, pegou. O Dida pegou e o jogo pegou. O Brasil chegou de um lado. E a Colômbia do outro. Quem faz o domínio é Martínez. Emerson, Rivaldo. Olha o que ele faz. Olha a finta que ele faz e bota no chão. Falcão é o seco, Ancelotti é seu amigo. Nós já falamos isso uma vez. Mas ele deixa o Rivaldo no banco, ele deixa o Serginho no banco, ele deixa o redondo argentino no banco. Ele não gosta de jogador habilidoso não, o técnico. O bolo não sai para lugar nenhum. Ronaldinho, limpou o lance. Habilidade do Ronaldinho. Tocou para o Alex. Fez a abertura para o Lúcio. Girou por trás da defesa. Subiu a bandeira, marcou o impedimento. E o Lano. Roberto, cruzamento para lá. Olha o gol. O Ronaldinho bateu. Gol! É do Brasil! Brasil! O fenômeno abre o placar da Colômbia. Aí lançamento para a área brasileira. Sai que é sua, Dida. Foi lá em cima e fez a defesa. Aí vem o time brasileiro. Cafu com o Zé Roberto. Faz o toque para Cafu. Faz a fim. Tá. Olha. O Grisales chegou duro no Zé Roberto. E o Bedoya chegou duro no Cafu. Também tem que tomar um pouquinho de cuidado o time brasileiro. Já estão enfeitando a jogada. Já estão sentindo bem. Ancelo Colombo é o Brasil inteiro. Se ligando de novo na Globo. Começando as emoções de uma Copa do Mundo. Primeiro de 18 jogos. A partida até agora. Alex. Lançamento para Ronaldinho. Escorou o Jep. Chegou o Rivaldo. Botou na frente. O goleiro fora do gol. Ele bateu de pé direito. Tinha o Ronaldinho para jogar fora. Começou a chutar de pé direito. E acabou ficando tranquila para a defesa. Rivaldo. Alex. Outra vez Rivaldo. Tocou para Ronaldinho. Alex partiu. Toca nele Ronaldinho. Toca nele Ronaldinho. Tocou no Alex. Muito comprida. Saiu o Córdoba. A trombada que o Córdoba deu com o Martínez. Mostra. Como está meio tonta a defesa colombiana. Olha. Caiu. Eu não vejo ele com essa mobilidade. Partindo, se mexendo, se apresentando. Olha a finta. Já cortou. Já puxou. O fenômeno partiu. Rivaldo domina. Riscou. Bateu de longe. Bateu em cima da defesa. Emerson deu um tapa na bola. Gilberto Silva. Recebe de novo do Zé Roberto. Olhou Cafu. Cafu pediu aqui na direita. Ele toca no Roberto Carlos. Olha a jogada do Roberto. Num toque ele tirou dois. Puxou para trás. Alex. Que bom. Bateu no Córdoba. É que se machucou o Bedoya. Número 20. Olha o lançamento para a área. A bola chega acondida. Tô tentando partir. Já vai para o ataque. Não tem com quem jogar. Vai ter que sozinho. Lúcio. Vai ter que se virar, Lúcio. E agora o Bedoya deixou a mão no rosto do Lúcio ali. Aí é o tipo da jogada, Arnaldo. Porque eu vou lhe perguntar. Fiz não deu. O Hernandes partiu. Lúcio parte para cima dele. Não dá espaço. Vem Zé Roberto. Chega o Emerson. Está bem na marcação ali atrás do time brasileiro. Recupera a posse de bola. Rivaldo está pedindo o Emerson. Ele tocou para o Ronaldinho. Vem buscar o Ronaldinho. Balançou para lá. Balançou na frente do Perea. Faz o toque. A bola chega no Rivaldo. Protege com o corpo. Aí no Rivaldo. Isso irritou o Rivaldo. Ficou irritado o Rivaldo aí. Com o número um restrepo. O Ronaldinho já se irritou com o restrepo. Tenta o espaço para o cruzamento. Olha o cruzamento. Bola na área brasileira. Perigo. Ángel. Da Colômbia. Juan Pablo Ángel. Para a vibração do torcedor do Metropolitano em Barranquilla. A torcida estava mortinha. Caladinha. Um cruzamento simples. A marcação estava ali. Ele sumiu sozinho. Para fazer o toque de cabeça e não deu chance para o Dilda. Vamos ver na repetição. Patinho. Cruzamento para a área. Levou para a mão o jogador da Colômbia ali. Cafu é quem domina. Alex e a entrada dura em cima dele. Cafu tentou levar vantagem pela direita. O juiz paralisou e vai marcar o primeiro cartão amarelo. Mostrando o primeiro cartão amarelo para o Perea. Perea número meia dúzia. E toma o cartão amarelo por essa entrada. Duríssima. E até maldosa ali. Em cima do Alex. Roberto vai do Alex para a área. Desistiu o Alex. Roberto para a área. O toque de cabeça. Caiu para fazer a defesa do Córdoba. Olha o Ronaldinho por ali. Vem voltando. Você viu no cruzamento. No mergulho. Toque de cabeça. Espartiu o Patinho. Perea vem na esquerda. Ainda ele arriscou. Bateu. Braga. Partiu o Roberto Carlos. Uma bumba. A bola toca na barreira. Vai para fora. Espartei. Arrde o braço. Horácio Elizondo. Final do primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Recomeça o jogo no segundo tempo. Rivaldo. Vamos, Rivaldo. Busca jogo, Rivaldo. O Rivaldo tem que jogar um pouquinho mais com o Ronaldinho. Está fora de ritmo do jogo. Ele está pegando e partindo para cima da defesa, Falcão. Aí o Hernandes. Olha o lançamento para o Arnold. Dida. Saiu. Foi no corpo certinho. Rock Jr. No corpo do Arnold. Sozinho por lá. Agora o Emerson apareceu. Apareceu, pediu, recebeu. Vem marcação em cima dele. Tocou para o Cafu. Apareceu Cafu. A chance brasileiro é Rivaldo. Não chega. Bastou aparecer alguém com o Cafu para jogar para ele jogar. Sozinho é que ele não pode jogar. Olha o Lúcio sai do combate. Lançamento na frente para Patinho. Rock Jr. Chega. Toma a frente dele. Insiste Patinho. Vai para o chão. A sobra é do Lúcio. Colômbia. Arriscando a jogada. Enfiado. Oh, meu dito. A pegou no centro do gol. Amigo, esse Grisales é o craque do time. Ele dá uma fita de corpo ali. Olha só. Roberto Carlos. Rivaldo. Recebe. Faz o toque para o meio. Por ali de Roberto Silva. Emerson aparece. Ronaldinho, que ainda não apareceu no segundo tempo, aparece agora ali pelo meio. A jogada é com ele. Recebe Ronaldinho. Volta do Gilberto Silva. Toca bola o time brasileiro. Roberto Carlos. Gilberto. Já ficou no sufoco. Faz bem a inversão. Cafu lá pelo outro lado. Recebe Cafu. Alex se projeta pela direita. Aí o lançamento é para ele. Recebe o Alex. A marcação é dura em cima dele. O Pereira em cima dele. Alex se vira e falta nele. E o Parreira pediu para o Cacá intensificar aqui os movimentos do aquecimento. Dando toda a pinta de que Cacá vai ser a primeira alteração na seleção brasileira. É, ele amarrou as chuteiras ali o Cacá e já partiu. Largou o grupinho dos quatro e já está no aquecimento. Mais um pouquinho e vamos ter Cacá em campo. Pediram o Roberto Carlos. O Alex jogou fechado. Patinho de cabeça meteu pela linha de fundo. Esse corteio para o Brasil. E o Alex tentou botar para o Rivaldo. E depois uma terceira alteração. Zé Roberto. Tem Roberto Carlos. Tem o Ronaldinho. Rivaldo vai pelo meio. Ronaldinho recebe. Partiu. Encarou. Cortou. Tocou para Cacá. Primeiro lance. bateu. GOOOOOOOL. Tocou para Cacá. Tocou para Cacá. Tocou para Cacá. uma bomba não deu chance para o córdoba entrou pediu bateu e botou lá dentro 2 brasil colômbia isso é que é gente entrar no jogo faltou de partilho ronaldinho bota na frente com a de capricha guarda essa olha o toque olha o toque olha o toque olha o gol o bandeirinha tá no lado dando o toque de mão do ronaldinho não viu o cláudio ronaldinho reclamar demais não sabe pode ser porque eu não vi reclamar demais vai pra cima é outra dinâmica ronaldinho aparece ele tenta tocar vai que a posição é legal a ronaldinho para fora a posição era legal porque o cacá tocou no renato que entrava do outro lado e o zagueiro que tocou pra trás para que a bola viesse no ronaldinho quase o brasil chegou é outra dinâmica falcão jogadores saem de trás o cacá joga tem velocidade claro que vai ter muito espaço com o ronaldinho ao lançamento jogou para rivaldo saiu do gol cordoba para fazer a defesa parte patinho lá pela esquerda mas não dá a sopa por azar que deu no primeiro tempo o menino renato recebe por lá faz o toque com o cafu e já vai aparecer para o lance cafu botou na frente e falta nele o juiz que não cafu malandro se enrolou para deixar o corpo cair ali aí vem cruzamento bola para a área vamos ver quem sobe a sobra do cacá vai bater de novo preferiu tocar de lado zé roberto tem o rivaldo lá pela direita recebe rivaldo vai caprichar o cruzamento mediu o cruzamento jogo para a área ronaldinho de cabeça subiu a bandeira apontando o impedimento do ronaldinho dois para o brasil um para a colômbia por lá o becerra aí ele que entrou faz a fita é perigoso linha de fundo aí se empolgou deu um chutão jogou direto pela linha de fundo aí a repetição do lance do ronaldinho do gol do cacá olha a bola que ele rolou para o cacá como ele chegou a bomba do cacá nenhuma chance para o goleiro cordoba e para esta posição do cacá do alex quarta-feira contra o equador o parreira tem o ronaldinho gaúcho pode ter passado pelo futebol da argentina o lançamento vai direto pela linha de fundo é só tiro de meta para o brasil vem roberto carlos cacá pediu roberto tocou olha o toque do cacá para o ronaldinho abre o espaço ainda ele bateu para o gol o cordoba faz a defesa e o renato estava lá pedindo a bola olha só o ronaldinho que fez abrir o espaço é bom ver o ronaldinho jogar assim né dá felicidade depois de todo o drama que ele viveu rivaldo encosta ele joga entre as pernas do adversário partiu o cacá botou na frente lá vai ele lá vem o goleiro lá vem o cacá cordoba faz o corte que apetite que o moleque entrou bem e quando você entra em primeiro chute faz um gol aí você entra com confiança e ele sabe que está tendo uma chance de volta está aí o rivaldo para o ronaldinho mais atrás para roberto carlos cafu está pedindo do outro lado jogou para o ronaldinho posição legal bandeira levantou a bandeira ali tenho dúvidas eu tenho dúvidas ele está dizendo que o ronaldinho voltava de uma posição de impedimento para receber a bola o ângulo aqui da cabine e esse ângulo aí demonstra que não tinha um lateral tinha um lateral lá do outro lado dando condição está aqui aí no cacá olhou para o ronaldinho arriscou tentou por cobertura ele viu o goleiro adiantado sentiu que estava adiantado o córdoba tentou tocar por cobertura domina 2 a 1 Brasil cuidado cuidado com ele de cabeça aí o Dida fez a proteção da trave e o juiz deu o escanteio e o Dida reclamou o Dida não é de reclamar foi o assistente que atuou o sutil o Dida protege ali está pedindo o Renato lá na direita Renato está pedindo na direita Zé Roberto encara a marcação toca para o Ronaldinho girou de lado para o Rivaldo bateu para o gol córdoba chega o Ronaldinho chega o Ronaldinho passou da bola o Jappes tirou por ali teve outra chance de gol é importante tentar fazer esse terceiro para matar o jogo porque lá vem a Colômbia lá vem o Ângel subiu a bandeira paralisada marcada impedimento do Becerra chega o Morales na perna esquerda bateu em cima da barreira voltou com ele tocou para a área pulou por lá Zé Roberto tirou de cabeça outra vez Roque Júnior é quem tira veio o time brasileiro Rivaldo toque por baixo Ronaldinho abriu perna esquerda bateu para o gol bateu fraquinho córdoba fez a defesa dá até para bater para o gol prendeu o lance fez a fim entre as pernas do adversário ainda é ele para o Roberto ele ficou no chão se jogou ou foi pênalti qualquer forma o Brasil tem a bola dominada Zé Roberto Gilberto Silva Cacá domina temos problemas no sinal mas o Brasil vai para frente vamos Rivaldo vamos Rivaldo bate para o gol então Rivaldo bate para o gol vindo a finta vindo a jogada bateu cruzado perdeu o gol ele precisava desse gol barreira está dando maior força ali para o Rivaldo porque sabe que precisa do talento do Rivaldo ele foi para cima fez a finta 35 minutos o Brasil já perdeu uns 3, 4 gols para matar esse jogo pegou o Molina se enrolou com a bola abriu para o Becerra fez o corte mas o Júnior tentou o lançamento o Dida subiu para fazer a defesa está na hora de definir esse jogo está na hora de definir o jogo lançamento para o Cacá bola comprida saiu o córdoba do gol para cima aí o Ângel Lúcio na marcação Cafu e Costa chegou Molina veio por baixo Zé Roberto juiz da sequência não tem personalidade o árbitro argentino vamos lá Roberto Carlos partiu fez o toque para Rivaldo daí para Ronaldinho prendeu passou Rivaldo não faça graça essa hora Ronaldinho tenta até definir o jogo insistiu Ronaldinho recuperou falta nele aí ele sentiu foi malandro ele puxa chegou batendo o Jepers e lança para cartão o juiz não deu porque não quis vem Roberto Carlos partiu o Rivaldo bateu jogou para fora é tiro de meta e vamos para a alteração juiz paralisa para autorizar ergue o braço fim de jogo em Marranquina na Colômbia vitória brasileira um de Ronaldinho outro do Kaká contra um gol do Angel